Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Gupy. Hoje eu vou falar sobre o Killfish Epiplat da Jet. Esse aqui, esse cara aqui tigrado, lindão. A cara de tigre, olha. O macho é aquele lá atrás, a fêmea é essa aqui da frente, tá vendo? É um peixe belíssimo. Vou dar um zoom aqui nele, galera, pra vocês verem. A beleza desse peixe. Olha que peixe bonito, galera. Realmente essa câmera aqui que eu tô utilizando, ela tá num ângulo de luz muito forte. Mas, ó, posso garantir que é um peixe muito colorido. Esse aqui é a fêmea, tá vendo? Olha, galera, aqui é a fêmea. Aqui é a fêmea, tá? É um peixe que, naturalmente, ele vive na região africana, tá? No continente africano, Serra Leoa, Costa do Marfim. Tá? Um peixe que pode chegar até 7 centímetros. O pH desse peixe é de ácido 6.0 até neutro. 7.0, tá, galera? Ele é um peixe de água neutra a ácida, tá, galera? De ácido a neutro, tá? É um peixe que ele é ovíparo, tá? Ele coloca os ovos em raízes, tá? Aqui eu coloquei esses mops aqui, que são essas raízes artificiais aqui que eu confeccionei, tá vendo? E serve muito bem também pra reprodução desse peixe, tá? É um peixe bem prolífero, tá? Ele pode comer alimentação seca. Inclusive, ele come a minha ração de asgup, tá, galera? Ela serve pra quilifiche também. Tem uma ótima aceitação. Ela tem gosto de carne, tá, galera? E os peixes carnívoros, igual o quilifiche, eles adoram esse tipo de ração que tem gosto e cheiro. E tem um cheiro, palatabilidade de carne, tá, galera? Então, eu recomendo aqui. E alimentação viva, não pode faltar, tá, galera? Nauplio, microverme, tá? Daphneas, tá bom? Deve fazer parte também da dieta desse peixe, tá, galera? É um peixe muito, muito interessante de se ter. Eu recomendo, tá? Epiplat da Jets, tá, galera? Olha que peixe lindo, galera. Vamos curtir agora um pouquinho dele. E me diz aí se você já teve esse peixe ou qual quilifiche você já teve. Bota aí nos comentários se você teve algum quilifiche. Coloca aí pra eu ficar sabendo qual quilifiche que você já criou, tá, galera? Olha que peixe lindo, galera, tá? Fiquem com essa imagem, galera, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A fêmea dele aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o seu like aí também pra esse vídeo ter um alcance maior, tá? E outras pessoas também ficarem conhecendo aí o quilifiche epiplat da Jets, tá, galera? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do Clube do Gupi. Tchau, tchau, galera!